O senhor é acusado aqui, o Robson. O senhor conhece? Sabe quem é? Sim, ele é meu vizinho. Vizinho? Tá, tá ok. Parentesco, ele o senhor não tem, né? Não. O senhor será ouvido como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, soube pena em responder por um crime de falso testemunha. Eu quero que já perguntaram para o senhor a respeito da presença aqui do Robson, enquanto o senhor presta depoimento. O senhor disse que não tem problema, é isso? Não, não tem. Ele é vizinho, não tem problema nenhum. Tá, tá ótimo. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora, o senhor Casagrande, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Boa tarde, senhora de Valdir. Boa tarde. O senhor continua morando nas proximidades do Robson? Sim, a gente mora praticamente de frente. Tem tido contato com ele, então? Sim, a gente se vê direto, a gente se cumprimenta, a gente é amigo, não tem problema nenhum. E com a família do Amarildo, o senhor tem tido contato? Eu tive contato com a irmã dele, foi quarta-feira da semana passada. Certo. O senhor foi arrolado como testemunha, o senhor prestou dois testemunhos, dois depoimentos. Um na delegacia de polícia e outro em juízo, há um tempo já. O senhor se recorda desses fatos ocorridos em 16 de dezembro de 2017, envolvendo o Robson e o Amarildo? A única coisa que eu vi do envolvimento deles foi que eu vi o início só da briga. O senhor viu o início da briga. O senhor estava onde? Eu estava na minha casa. Estava na sua casa? Sim. Lembra o horário mais ou menos dos fatos? Não, horário eu não estou lembrado. No período da manhã, tarde, noite? Eu acho que foi mais para o período da tarde, se eu não me engano. Se eu não me falho a memória, acho que foi para o período da tarde. Tarde ou noite? Tarde. Tarde. Tem certeza ou não lembro? Não, bem certeza eu não tenho certeza. Você foi bem no período da tarde, mas o horário assim não tenho... Pelo tempo já decorrido, o senhor não lembra? Não, não lembro. E aí o senhor, lembra o dia da semana, se é no sábado, domingo, já útil? Não, também não estou lembrado. Também não lembro. E aí o senhor estava na sua casa e viu o quê? Ah, eu vi que o Robson saiu da casa dele e seguiu subindo a rua da nossa casa e daí chegou na frente da casa do Amarildo, o Amarildo estava sentado assim no meio fio, ele e mais um coleguinha dele, estavam tomando a cachaçinha deles ali. Esse colega dele quem era? Esse colega dele, ele morava para baixo da minha casa, quase no final da rua. Ele tinha alguma característica, alguma coisa que o diferenciasse? Ele tinha alguma... era portador de alguma deficiência? Ah, ele andou sofrendo uma briga lá e ele ficou meio defeitoso, assim. Ah, ele ficou com sequelas de agressões. Até ele tomava remédios, ele estava tomando remédios e faleceu, também há pouco tempo ele faleceu. Não soubemos, faleceu agora, coisa de... É, faz uns... acho que uns cinco anos, acho que mais ou menos, que faz que ele faleceu. O fato foi em 2017, final de 2017. Estamos em 2023, final do ano completam-se seis anos. Então ele faleceu, qual era o nome dele? O nome dele, o puto nome do menino... O apelido, né? Do menino, o nome do menino lá, que era amigo do Amarildo, não tenho lembrança. A gente conhecia ele mais pelo apelido, o Nenê. Nenê. Todo mundo chamava ele de Nenê. Então estavam Amarildo e Nenê sentados... Sim. Bebendo. É, eles estavam com o copinho de cachaça deles ali. E era comum eles ficarem ali? Ele sempre estava ali na frente da casa dele, ele sempre estava ali sentadinho ali, tomando a cachaçinha deles ali. E naquele dia o senhor observou quanto tempo eles ficaram ali? Ah, eles ficaram bastante tempo ali. Bastante tempo. Eles estavam bastante tempo ali sentados. Só os dois? Só os dois. Estavam tranquilos ali? Sim, eles estavam sentadinhos ali tomando a cachaçinha deles, batendo papo, né? Como sempre eles... Aí o senhor falou que o Robson aparece, sobe em direção ao quê? Ele saiu da casa dele e subiu em direção à rua transversal da nossa casa ali, onde é que é a frente da casa do Amarildo. Certo. E por que ele subiu ali? Por que ele... Olha, eu não... Eu não posso dizer o porquê que ele saiu. Eu sei dizer que quando ele chegou na esquina, ele chegou dando chute e soco no Amarildo. O Amarildo estava sentado? Ele estava sentado, no momento ele estava sentado. Estava sentado. E aí o que mais acontece? Não, daí pra frente, como a casa é de esquina, aí tem uma parte ali que tem tipo uma... Como se fosse uma garagem. Aí pra lá, quando aconteceu que ele deu o soco e chute no Amarildo, pra frente lá não deu pra mim ver mais nada, né? O senhor viu o início da agressão? É, só o início. O Amarildo sentado, inclusive? Sim. E aí o Amarildo cai e faz o quê? É, o Amarildo ele tenta se levantar na hora que o Robson chega, ele tenta se levantar, né? Porque ele recebeu o chute, ele tenta se levantar, daí ele não conseguiu se levantar. Ele já ficou, acho que no chão mesmo ali. E aí o senhor estava a que distância, mais ou menos? Você recorda? Uma distância, a distância da minha casa até na esquina é 50 metros, acho que você quer dar. Relativamente próximo. Isso. Certo. E aí começa a aglomerar gente ali? Como é? Não, a princípio ficou só eles ali, só eles ficaram ali, daí depois, depois do acontecido é que chegou mais gente, né? Depois que aconteceu. E o Robson ficou por ali ou foi embora, saiu? Ah, ele ficou ali pela esquina, daí saiu, deu umas andadas, depois voltou novamente. O senhor quando foi ouvido na delegacia de polícia, lá no dia 18 de junho de 2019, o senhor lembra de ter estado lá na delegacia? É, eu lembro que eu estive lá, mas não lembro assim a data, eu não lembro. Lá correu tudo bem, não houve nada de anormal, o senhor não foi pressionado, não houve nada de errado lá? Não, não. O senhor prestou depoimento? Sim. Ninguém pediu para o senhor incriminar ou nada disso? Não, não. O senhor contou aquilo que tinha de fato visto? Sim, é o que eu vi no início da briga, para frente... Só para o caso, doutor Tiago, os senhores jurados queiram acompanhar, e os doutores também, é o movimento 5.12, página 42. É isso, não é, Álvaro? Obrigado. Lá o senhor comenta o seguinte, o senhor, até a parte ali das agressões, do início das agressões, aí o senhor fala o seguinte. que o Robson teria tentado ir para a casa do tio dele. Tentado ir para a casa do tio? Robson tentou ir para a casa do tio, porém o mesmo não aceitou, Robson, que Robson retornou à sua residência, foi preso. É, ele saiu, né, agora eu não me recordo se eu falei... Ele não ficou ali, não prestou socorro ao Amarildo, nada? Não, não. Ele ficou por ali, daí ele deu uma saída, depois ele retornou, né? E esse tio, quem é esse tio que mora ali? Esse tio, ele mora do lado do campo do São Carlos lá. É longe dali ou não? Não, uns 150 metros mais ou menos da casa do tio dele ali. Por que que ele foi para a casa do tio e não para a casa dele? Ah, não... Conforme o senhor falou, né? Eu não sei, eu sei dizer que ele saiu ali, andou para um lado, para o outro e depois ele retornou novamente. O senhor chegou a ouvir o Amarildo falar alguma coisa para o Robson? Não. Não? Não. Dava para ouvir dali? Dava, dava para ouvir. O senhor não ouviu nada? Não, eu só... O Robson chegou ali... É, ele chegou, ele deu o chute e daí depois deu o soco, eu só escutei o Amarildo falar o louco e não vi mais nada daí. Entendi. E essa situação que depois o senhor fala que não viu, mas ouviu comentários de que o senhor Robson teria batido a cabeça do Amarildo no asfalto, coisa do gênero? Falaram para o senhor isso? Alguém viu isso? Não, se viram não me falaram, né? Agora, a forma que ele assassinou o Amarildo, eu não sei se foi com uma paulada ou pegou a cabeça dele e bateu no asfalto. O senhor chegou a ver o corpo do Amarildo? É, depois do acontecido que chegou as viaturas policiais, eu fui até lá no local, olhei, estava bem desfigurado o rapaz, né? Agora, como eu levo... Desfigurado. É, não sei como que ele fez, né? Entendi. Então o senhor viu uma parte e daí não conseguiu, o senhor falou que tinha uma garagem, alguma coisa nisso? É, é tipo uma garagem. O senhor também não quis se aproximar para que, digamos assim, não sobrasse para o senhor ali. É, eu acho que se a pessoa vai para ver uma briga, eu acho que a pessoa tem que pelo menos tentar separar, né? E sempre quem vai separar, sempre sobe para a pessoa que vai separar, mas aí sobe uma facada, um tiro... Aí o senhor achou melhor ficar e depois só se aproximou. É, só fui ver daí. O Amarildo morreu ali, no local dos fatos. Sim. O senhor chegou a vê-lo, em óbito. Sim, quando o pessoal do... acho que se eu não me engano o primeiro que chegou lá foi o SAMU, a moça chegou lá e viu se ele tinha sinais vitais e disse que ele não estava respirando, né? Até eu vi ela se comunicando, não sei se era com o pessoal da central, da SAMU, que eu disse, o que eu vou fazer? O rapaz não está respirando, né? Aí eles só aguardaram. Chegar a chegar... Daí depois veio o SAMU, o SIAT e daí constatou o óbito dele no local. Entendi. E o Amarildo, ele... como era o Amarildo? Ele era dado a entreveros ou... qual era o comportamento do Amarildo? Ah, ele... ele é... pra mim, pelo menos, sempre ele foi um cara bacana. Ele só falava um pouco de besteira, de bobagem quando ele tomava... Quando tomava. É, quando ele tomava as cachorras. Ele não era um indivíduo agressivo, dado a entreveros, brigas... Não. Não? Não. Só se ele tivesse tomado uns goles. Daí ele... ele ficava, querendo outro, meio valentão aí, querendo brigar. Mas o senhor nunca chegou a vê-lo brigar. Não. Entendi. E outra coisa, o que teria motivado essa agressão do Robson? Bom, isso daí... correu um boato lá que... Diz que o Amarildo andou falando que ia catar a irmã dele. Agora... Falou. É, andou correndo um boato por lá. Quando o senhor soube isso? Ah, bem antes do acontecido que... bem antes de ter acontecido... Antes do acontecido já. Bem antes. Já ouvi o boato lá que andaram falando lá, que ele falou de catar a irmã do Robson. E ele falava isso pras mulheres que passavam ali, quando ele tava sob efeito de álcool? Não, nunca ouviu ele falar assim, sabe? Nunca ouviu ele falar. Se ele era camarada inconveniente... Ele falava essas... É, a gente só se irritava às vezes com ele por causa da cachaça, né? Porque daí ele ficava falando besteira só, né? Entendi. O mal dele era a cachaça. É, o mal dele era a cachaça. Ele era usuário também de crack, droga? O senhor chegou a... Se eu não me engano, ele fumava maconha. Maconha eu soube que ele fumava. Agora a pedra... Pedra, assim, o crack eu nunca ouvi falar, mas a maconha ele fumou. Entendi. O senhor tem antecedentes criminais, senhor Júlio? Não. O senhor tem antecedentes criminais ou não? Não. Qual é a sua idade? A minha idade é 57 anos. 57 anos, ficha limpa, conforme tá no processo, mas eu pergunto só pra confirmar. Sim. O Amarildo, o senhor chegou a saber se ele tinha algum antecedente criminal, se ele foi preso, se ele era um indivíduo tido como perigoso ou o mal dele era a cachaça? Olha, o Amarildo, se eu não me engano, ele... Eu não tenho bem lembrança, mas ele foi preso uma vez, agora não sei o porquê, né? Entendi. Se não me engano... Quanto tempo antes? Ah, nossa, bem, nossa, bem... Acho que uns 5, 6 anos antes do acontecido com ele ali, mais ou menos uns 5, 6 anos. Não lembro o porquê. Não lembro o porquê. Entendi. E o Robson, naquele dia o senhor tinha ouvido antes, ali, ao longo do dia, o senhor falou que o Amarildo estava ali bebendo, companhia do nenê, e aí o Robson, o senhor chegou a vê-lo bebendo naquele dia? Ah, ele estava em cima da laje ali na casa da avó dele, né, que ele morava no porão ali da casa. Ele estava, ele e mais uns outros colegas dele lá também estavam tomando cachaçinha e estavam fazendo pagodinha, né, que eles sempre estavam reunidos ali fazendo... Ah, tinha um pagode lá? É, fazia uns pagodinhas ali. Entendi. E aí ele ficou quanto tempo ali, no pagode e bebendo? Ah, eles ficaram bastante tempo. E o que eu vi ali, enquanto eu estava na frente da minha casa ali, que eu vi ele ficaram em torno de umas duas horas, mais ou menos, duas a três horas aí. Duas a três horas. E, diga uma coisa, seu Divaldir, quando ele sai de casa, ele vai em direção ao Amarildo ou ele passa pelo Amarildo? E aí ele passa pelo Amarildo. O Amarildo estava na rua, o senhor falou, estava no meio fio. É, ele estava sentado na frente da casa dele, ele estava sentado no meio fio. E ele vai em direção ao Amarildo ou ele vinha passando por ali? Não, ele foi direto ao encontro do Amarildo. Amarildo. É, do jeito que ele saiu da casa dele ali, que ele subiu a rua, quando ele chegou na esquina ali, que o Amarildo estava sentado, ele já chegou. E ele sai de casa para falar com o Amarildo ou ele sai de casa com outro propósito? Olha, eu não sei, ele não chegou nem conversar com o Amarildo, se ele tivesse chegado e conversado, falado alguma coisa, tudo bem. Mas ele já chegou ali, do jeito que ele chegou, ele chegou dando o chute e soco no Amarildo. Entendi. E aí o Amarildo chegou a revidar ou não deu tempo? Não deu tempo. Ele, acho que estava com muito efeito do álcool já, né? Que ele não conseguiu revidar, né? Que ele estava sentado e... Sentado e não conseguiu nem levantar. Não conseguiu nem levantar. Entendi. E depois o senhor acompanhou ali o atendimento, se aproximou, viu que ele estava em óbito. Sim. E os familiares do Amarildo chegaram a se aproximar ali? Houve alguma... Ah, uma das irmãs dele que morava numa casa próxima ali veio ali, né? A mãe dele era bem idosa, né? Até esconderam, né? De medo de... De que ela tivesse alguma... É, que tivesse alguma coisa, né? Esconderam, né? Mas foi por pouco tempo, daí depois já tiveram que contar o que tinha acontecido com o filho dela, né? E a irmã... O senhor falou que o Amarildo falou alguma coisa em relação à irmã do Robson. Sim. Que saiu o boato lá, né? Que ele falou que ele iria catar a irmã do Robson. Que irmã é? O senhor lembra o nome dela ou não? Bom, eu vejo chamada Tati, acho que deve ser Tatiana o nome dela. Ela estava por ali naquele dia ou não? Não me lembro, acho que ela não estava ali. Não estava por ali. É, no que eu me lembro, eu não vi ela por ali. Eu não vi ela por... Lembra a idade dela, mais ou menos? Quando... A idade dela... Olha, no acontecido... Quando aconteceu o que? Acho que ela tinha uns... Uns 18 anos, acho que mais ou menos... É, mais ou menos uns 18 anos, não sei bem direito a idade, mas mais ou menos uns 18, no máximo, acho que uns 19 ela tinha. E na roda de pagode ali, ela não estava? O senhor não chegou a vê-la? Não, não vi ela por lá, não. Vi só os meninos que sempre estavam com ele lá fazendo pagode. Quem eram os... Ali, o pessoal que estava com o Robson na roda, os meninos, quem eram? É, é tudo vizinho ali, que mora na... Mora na José Coupe, outro mora mais lá para baixo, no final da vila. Eles sempre estavam ali fazendo pagodinha ali. Lembra os nomes ou apelidos desses? É... Bom, no dia, quero ver se... É, sempre estava o Betinho, o Valmir, que sempre estavam por ali. Estavam quantos ali, mais ou menos? Ah, eles estavam... Quero ver, eles... Eles estavam nos 5 ali, mais ou menos, eles estavam ali fazendo o pagodinho ali. E o único que saiu foi o Robson, os demais não saíram. Não, eles ficaram tudo por ali. Mas nenhum saiu lá em direção ao Amarildo, só o Robson? Não, não, só ele que saiu. Entendi. E o relacionamento do Amarildo com essa irmã do Robson, a Tatiana, como era o relacionamento? O senhor chegou a ver algum entreveiro entre os dois? Chegou a vê-lo falando alguma coisa para ela? Não, não vi. Não vi. Eles tinham um relacionamento de amizade. Tanto é que o Amarildo virava mexilha e estava lá no meio do pagodinho, junto com a rapaziada lá. O Amarildo frequentava também esse pagode? É, ele sempre ia lá. Sempre ia lá no pagodinho, junto com a rapaziada lá. Entendi. Outra coisa. O senhor falou aqui que chegou, inclusive, a ver que a irmã de Robson ficava agarrada em Amarildo, na presença do mesmo Robson. Que história é essa? Ficar agarrada ali na pagode, ficava abraçada? Qual era? Ah, ali... O senhor fala isso lá na delegacia de polícia. O que é essa história de ficar agarrada? Ali, na loucura deles, de estar tomando a cachaça, sempre rolava uma brincadeira entre eles ali. Não que ela tivesse um caso, porque depois foi perguntado se ela tinha tido algum caso. Não foi isso que o senhor, quando afirma que ela ficava agarrada ali, não era com esse propósito de dizer que ela tinha um caso com o Amarildo? Não, 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 naquela confraternização, uma conversa com o outro, aquela coisa, é isso? Sim, exatamente. Entendi. É aquela bagunça, né, de estarem ali no pagode, tomando... Mas com amigos? Sim, sempre com amigos. Entendi. Não que ela tivesse um caso, um relacionamento com o Amarildo? Não, não. Não teria caso nenhum com ele. O Amarildo era solteiro? Era solteiro. 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 E viveu a vida toda ali? Sim, viveu a vida... Ele ficou um tempo com a irmã dele na Suíça. Ah, ele chegou a ir para a Suíça? É, a irmã dele levou ele para a Suíça, daí ele ficou um tempo lá, daí retornou para o Brasil. Chegaram a tentar interná-lo, buscar um tratamento para ele? O senhor falou que ele era alcoolista, né? Sim, ele era alcoólico. Eles tentaram ter um tratamento para ele, mas... Outra coisa, senhor de Valdir, não duvidando a sua palavra, mas até para que fique claro aqui, o senhor não veio prejudicar o Robson aqui. Quando o senhor relata isso que o senhor viu, é a terceira vez que o senhor relata os fatos ocorridos. O senhor não tem nenhum mau propósito aqui em querer incriminá-lo, querer prejudicá-lo. Por que se diga isso? Não, eu não tenho intenção nenhuma, tanto é que a irmã do Amarildo, ela conversou, ela me mandou um áudio para mim, que se ela fosse chamada aqui, certo, ela iria falar para o senhor, que era para soltar ele, né? Ele nunca foi preso. Não, não digo... Essa questão toda, é importante que se diga, que isso compete agora à justiça, porque isso não depende da vítima ou dos familiares da vítima. O crime de homicídio contra a sociedade, contra a coletividade, não apenas contra a Amarildo, é importante deixar claro isso, certo? Mas o senhor não tem nenhum mau propósito. O senhor comentou, está contando aqui para nós, aquilo que o senhor viu. Sim, exatamente. O senhor não está criando história aqui. Não, 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 senhor. Não está inventando. Não, não, senhor. Perfeito. Mais alguma coisa que o senhor tenha lembrado, o senhor, João, gostaria de complementar, gostaria de falar aqui, que o senhor reputa importante, a respeito dos fatos. Não de fuxico, aquilo que o senhor realmente presenciou e pode nos contar aqui e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Não lembro de mais nada. O que eu vi, acho que foi só o início mesmo da briga, o início ali da briga e para frente, para frente eu só fui ver depois do acontecido. Agora, sei lá, eu achei até besteira da parte dele ter feito isso. Perfeito. O senhor não entendeu, é isso. Isso que aconteceu. Essa besteira que o senhor fala. Sim. É, eu achei até besteira da parte dele de ter feito isso. Poderia até ter dado um corretivo no rapaz lá, mas deixado ele viver. Perfeito. Eu agradeço ao seu Amarildo. Doutor Tiago, devolvi a palavra. Doutor, defesa, alguma pergunta? Obrigado pela defesa do acusado Robson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor confirma que reside na rua... Boa, que é a locumão, não é isso? Isso. 108. Isso, exatamente. A sua rua, a sua casa, tem laje ou não? Não, a minha casa, não. Sei. E em 2017, o senhor lembrar que esse fato aconteceu, o senhor foi que foi à tarde, mas aconteceu 22 horas e 30 minutos. Essa rua, aquele bairro, sinceramente, tinha boa iluminação ou não? Não, ela não era muito boa na época, né? Ela não era muito boa, essa iluminação. Era meio escuro, então? É, ela... Mais para escuro do que claro, isso? Hoje, hoje... Não, hoje não, hoje não. Desculpe, na época dos fatos. Não, na época a luz era aquelas lâmpadas amarelas, então ela ficava meio escura, assim, na rua. Entendi. O senhor estava onde? Exatamente na sua casa, quando o senhor falou que viu? Eu estava no portão da minha casa. Portão. Isso. Do portão da sua casa, rua Agábito, de quantos metros até a esquina? Ele deve andar mais ou menos uns 50 metros até ali na... onde que é a casa do Amarildo. Entendi. Na esquina. E nessa noite tinha mais pessoas ali andando na rua? Andando? É. Como é que você... Não, eu tinha nas casas vizinhas, né? Que estavam... Não, falando na rua. Assim, tinha... Estava passando no carro? Não. Estava só o Amarildo e o Nenê, né? Que estavam sentados lá na esquina tomando a cachaçinha deles. Entendi. Podia, Alvo, mostrar o senhor? Mostrar um mapa para o senhor, tá? Ah. Apagar a luz, só um pouquinho. Desculpa se é por ser mais assim, mas... Estou enxergando, João? Estou enxergando. Ah, esse aqui não pega muito bem. Não só não pega, nem como reflete e prejudica os olhos. Você tem aquela régua, Alvo? Não, não tem. É, só o movimento que está aí, Alvo, rapidinho, né? Página 30 do Juratas. Documento 5.10. Página 30 do Juratas. O senhor está enxergando, senhor? Quer chegar mais perto? A sua casa, qual é que é aqui, na Bortolo Kuhlmann? Posso me aproximar para mim ver a... Mas o senhor traz o microfone junto ali. Vem? Traz o microfone junto. Pode usar o seu. Use o meu, então. Não, não, não. Pode chupar o Ramos. Pode usar o dentro. Os joias estão vendo? Aqui é a Bortolo Kuhlmann, certo? Onde que é a sua casa aqui? Domingos, Agávio e Tubudel. Tá, quero ver aqui. Você não fala na Bortolo Kuhlmann? Sim, eu moro na Bortolo Kuhlmann. Tá, qual é a sua casa? Aqui é a Bortolo Kuhlmann. Você não vai saber, não fica a sua casa? É essa aqui, minha casa. Aqui é a Domingos, Agávio e Tubudel, certo? A casa da Amarildo é essa aqui, ó. E a minha casa é essa daqui. Tá, então deixa eu mostrar para o senhor, Juárez. Então, a casa do Amarildo, a casa do som é essa aqui, certo? Pode ficar aí. Então, ele falou que a casa dele é essa aqui. E aqui é a casa do Amarildo. Isso, é bem de esquina a casa dele. Então, ele não estava na frente da casa dele, a frente da casa dele não seria aqui? Sim. E mesmo assim, o senhor conseguiu ver daqui e a frente da casa dele? Ele ficava na esquina, certo? Então, com licença, ele ficava na esquina aqui, ó. O homem que tem um puxadinho aqui, ó, que parece uma garagem, ele ficava sentado todo dia aqui, ó. Nesse cantinho. Da minha casa, dá para mim ver aqui na esquina. Mas como, o senhor estava na frente da sua casa, certo? Sim. Do portão. Sim. E o senhor conseguia ver aqui? Não, mas a frente da casa dele pega toda a frente aqui, ó. Certo? A frente da casa dele. É aqui. Isso, ele ficava sentado aqui, ó, sempre no cantinho, no cantinho aqui, no cantinho do meio fio aqui, no cantinho dessa puxada que tem aqui. Aqui então? É, mais para a esquina. Então, ok, depois eu vou mostrar para os meus jurados. Tá, de sofoca, briga, supostamente, foi aqui então? É, ele começou aqui, certo? Aqui, bem na frente, aqui, desse puxadinho, tem um poste, ele estava sentado aqui do lado do poste, então o Robson saiu daqui da casa dele, e percorreu isso aqui, e daqui ele chegou dando o chute e esse soco. Daí, deu soco um filme aqui, daí a Marguila caiu aqui, e o senhor falou para o senhor promotor. Não, ele caiu para lá. Não, o senhor falou para cá. Para cá, ele caiu para cá. Se ele caísse para lá, eu teria visto toda a briga. Não, o senhor falou para o senhor promotor, que ele, deixa eu fazer a pergunta e o senhor responde. O senhor falou para o senhor promotor, que ele já foi para cima do Amarildo, e o Amarildo já caiu. Sim. Então, ele tem que cair aqui, certo? Ele caiu para cá, ele caiu para cá. Aqui, bem na frente, aqui na frente, desse puxadinho que tem aqui, certo? Opa. Mas, de sumiu o mapa. Tá, mas o senhor falou para o senhor promotor que a briga começou aqui e ele caiu aqui. Aqui, bem na frente, desse puxadinho aqui, desse telhadinho branco, tem um poste. Aí, o Robson subiu de lá da casa dele, veio e daqui, eles vieram para cá. A hora que ele chegou aqui na esquina, que eu vi o primeiro chute e soco, certo? Daí, eles vieram para cá. Ah, então ele não caiu aqui, então eles vieram brigando daqui até aqui. Ele chegou aqui, ele deu chute e soco e daí vieram para cá. E o marido caiu morto bem aqui, nesse cantinho aqui. Nesse cantinho. Bem aqui. Só uma questão de ordem. Em nenhum momento ele falou que eles vieram brigando. O senhor está colocando a palavra na boca da testemunha. Não, eu perguntei. O senhor acabou de falar brigando. Mas daí, ele caiu aqui, então, certo? Sim. Então, eu vou reformar a pergunta. Ele caiu aqui, então, certo? Como é que o senhor explica que o cadáver está aqui, então? O cadáver caiu aqui, ó. Não. O cadáver estava aqui na frente dessa outra casa aqui, ó. Bem nesse canto aqui, ó. Está ok. Bem aqui ele estava. Depois eu explico para os seus jurados. Aqui é a casa do marido, certo? Ele estava bem aqui nesse canto aqui. Ah, já passou para cá. Mas depois eu explico para os seus jurados, então. Então, se eu confirma que chegou primeiro o SAMU, depois do SEAT, é isso? Sim. Chegou primeiro o SAMU, né, que chegou a fazer o atendimento. E daí a moça constatou que ele não estava respirando. Daí ligou, não sei se foi para a central deles. Tá. Quanto tempo que demorou para chegar o SAMU, se o senhor souber? Demorou o quê? Uns 15 minutos, mais ou menos. 15 a 20 minutos. Entendi. O senhor ouviu se tinha alguma testemunha que falou que ele estava vivo ainda? Que demorou 15 minutos para chegar o... Se o senhor souber, né? Não. Não tenho... Que a hora que o SAMU chegou, ele estava em óbito. Demorou 15 minutos, né? É, demorou uns 15 a 20 minutos, mais ou menos. O senhor falou que já escutava boatos, né, que a vítima mexia com a garmã do acusado. Sim. É, eu escutava boatos lá. Tá, mas isso pode me dizer, três, quatro, cinco anos antes disso, se o senhor souber? Não, não tenho lembrança. Mas anos ou meses? Não, isso dali foi o quê? Meses, mais ou menos. Entendi. Que eu via... Então o senhor confirma, então, que o acusado estava comendo churrasco, tocando pagode e bebendo? Sim, eles estavam em cima da laje, na frente da casa da avó dele, eles estavam tomando a cachaça deles, a cerveja e fazendo um pagodinho. Entendi. Passa. Boa tarde, senhor Divaldi. Boa tarde. Conta para nós, senhor Divaldi, sobre essa mensagem que a irmã de Amarildo havia mandado para o senhor depois dos fatos. O senhor acabou de relatar logo antes ali. Só uma questão de ordem. Essa mensagem está nos autos? Não, essa informação acabou de... Não, não, mas ela está nos autos? Foi juntada pela defesa no 479? Não, a defesa não tinha conhecimento. Ah, certo. Obrigado. Ele está trazendo agora essa informação. Mensagem? O senhor acabou de falar que ela mandou um áudio para o senhor. A irmã do Amarildo. Isso, Amarildo. Sim, ela até queria me trazer eu aqui, se fosse possível, ela queria entrar aqui dentro para falar a respeito desse acontecido e que era para dar uma chance para o rapaz, certo? Que ele é pai de dois ou três filhos que ele tem, certo? E se ele se regenerou, da época que aconteceu isso daí, se ele se regenerou, que ele está trabalhando, cuidando da família, que era para dar uma chance para ele. Entendi. Outra questão, senhor Divaldir. Quanto tempo, o senhor fala que acompanhou ali o início da situação, da briga. Quanto tempo estaria Amarildo ali sentado, tomando lá uma cachaçinha que o senhor comete? Amarildo, Amarildo, ele estaria aqui há mais ou menos uma hora, mais ou menos, uma hora e meia, que ele estava ali na frente junto com o coleguinha dele ali. Tá bom, somente isso. Só mais uma pergunta, doutor. E quando o senhor conversa com a irmã da vítima, qual o nome dela? Marilza. Marilza. Ela chegou a falar até que eu fui um... Se o senhor confirmasse, se o senhor souber, que até foi um alívio de infelizimento ao Marilza ter falecido? Não, não. Não? Não. Ela não... Jamais ela falou isso, que ela gostava do irmão dela. Não, não. Só uma pergunta. Sem mais perguntas. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Eu tinha... Eu tinha... Feito uma questão ali, mas eu não sei se é o caso. De entendimento meu ou de uma vítima. Ah, o Álvaro, ele me passou... Eu não sei se é isso que o senhor se refere, porque a testemunha falou que queria catar a irmã, é isso? Isso, senhor. O senhor queria saber o que significaria isso? É, catar. O que ele quer dizer, catar? Ah, tá. O senhor entendeu a pergunta? É que o senhor, no início, quando conversou com o promotor de justiça, o senhor falou assim, ah, ele disse que ia catar a irmã, né? Na verdade, o jurado ficou em dúvida o que seria esse catar. Se o senhor souber responder. O problema é o seguinte, é fazer sexo. Fazer sexo com a irmã do Robson. Que o catar é a gíria deles de chegar e falar, vou catar. Tá. Tá. Ok? De minha parte, senhor, de Valgir, segundo diz a denúncia, isso foi ali por volta das dez e meia da noite. É isso? O quê? Esse fato aí. Olha, eu não tenho lembrança, faz anos eu não tenho lembrança do horário. Tá, mas era noite. Eu não tenho lembrança. Eu não tenho lembrança pra mim. Tudo bem, mas a pergunta, na verdade, é outra, né? Isso aconteceu ali no Bichatuvinho, pelo que eu verifiquei ali, perto do José Culp, que é próximo do Manoal Ribas, ou não? É, da Manoal Ribas, ali na minha casa, ele dá uns 200, 200 e poucos metros. Tá. A pergunta que segue é a seguinte, esse local ali, o que é? Uma área residencial? Sim. Tem casa ali, tem comércio também? Tem, tem casa, tem casa próxima, tem mini mercado. Esse episódio aqui, ele aconteceu num lugar, então, que pelo menos em potencial tinha movimento de pessoas, de veículos? Ou não, é um local abandonado mesmo? Não, ali ele vira e mexe, ele passa veículos. Não é assim, aquele movimento que nem numa Manoal Ribas, digamos, no caso, mas ele sempre tá passando veículo. E aí fora, fora o senhor ali tinha mais gente na rua que acompanhou tudo isso, hein? Só se na casa, na casa vizinha, tenho visto o episódio lá, que eu só vi o início da briga ali, daí no caso, pra frente, só se alguém, em alguma outra casa, tenha visto. Tá, entendi, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, aliás, eu tenho mais uma aqui, só pra finalizar. A vítima, o Amarildo aqui, ele tinha filhos? Não. Não. Tinha alguém que dependia dele, que o senhor sabe? Aí? Alguém que dependia dele? Não. Não? É, a mãe dele, a mãe dele tinha a aposentadoria do falecido pai, então ela não dependia, era ele que praticamente dependia da mãe. Tá, entendi. O que ele fazia da vida? Olha, até no acontecido, ele tava desempregado. Tá, entendi, tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, eu agradeço a sua presença, a gente tem certo, tá bom? Obrigado. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Tá ok. Tatiana da Silva Barbosa, Michelec, agora que eu sou casada. Desculpa, eu não entendi. Agora eu sou casada, ele me deu o sobrenome. Tá, e qual que é agora? Michelec. Tatiana da Silva Barbosa? Michelec. Michelec, tá bom. Tatiana, em relação ao Robson, que é acusado, que a senhora tem parentesco com ele? Eu sou a mãe dele. Tá. Veja, Tatiana, a senhora, a rigor, não é obrigada aqui a prestar depoimento, né? Entretanto, uma vez que a senhora prossiga aqui, nossa conversa, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sou pena em responder por um crime de falso testemunho. Então, diante disso, eu questiono a senhora. Prosseguimos ou não? Prosseguimos. Tá, tá ótimo. Então, conforme dito aqui, presta o compromisso legal de dizer a verdade. Sou pena em responder por um crime de falso testemunho, tá bom? Uhum. Quanto à presença do Robson aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não. Tá, tá ótimo. Quem vai conversar com a senhora a partir de agora, o doutor Casagrande, ele é promotor de justiça, tem a palavra. Obrigado, novamente, o doutor Tiago. Boa tarde, senhora Tatiana. Boa tarde. Se a senhora precisar de uma água, fique à vontade. Tudo bem. E a gente para a qualquer momento para a senhora sentir o mais confortável possível. Sei que são fatos que a senhora já relatou anteriormente, pelo menos em duas oportunidades. A senhora estava presente por ocasião da morte do Amarildo? Não. Não? Naquele dia a senhora não estava? Naquele dia não. A senhora soube da morte do Amarildo como? Minha mãe telefonou para mim. Em que momento? Foi bem logo... No dia ou depois? Foi no mesmo dia, logo, bem logo após, assim. Já tinha passado, acho que uma meia hora. Uma meia hora. É. E a senhora se deslocou para o local ou não? Não. Fiquei por casa. O que foi relatado pela sua mãe? Oi? O que a sua mãe relatou para a senhora? Minha mãe relatou que, no caso, ele tinha brigado com o Amarildo e que ele tinha vida a óbito. E ela relatou motivo pelo qual... Não, no dia não. Não? Não. E a senhora soube depois? Sobe depois. Depois? Depois. Quanto tempo depois? Foi logo após, que daí eu conversei com o meu irmão e ele me informou o motivo. O que foi relatado? Que ele tinha provocado ele novamente, que tinha falado que ia me comer, que ia me pegar. Nesse fato que ele foi tirar satisfação. E aí? Daí, na casa que ele foi brigar com ele, né? Daí, no tudo que aconteceu, ocorreu o caso. A fatalidade. A senhora tinha quantos anos por ocasião da morte do Amarildo? No ano que ele faleceu? Quantos anos a senhora tinha? Qual era a sua idade quando o Amarildo foi morto? Era 2017, tinha 17 anos. 17 anos. 17. Essa situação, parece que o Amarildo era um camarada boquirroto, que falava um monte de coisa. Era verdade isso? Era verdade. Ele era alcoolista? Ele era alcoólatra e usado de drogas. Usado de droga e alcoólatra? Sim. E ele mexia com as pessoas na rua? Bastante, principalmente mulher. Mulher. Não era com a senhora em particular, era um... Comigo também, né? Mas com outras mulheres, com pessoas, ele tinha por hábito falar. Sim. O que ele falava? Ah, falava, ah, um dia eu vou te pegar gostosa, um dia eu vou te comer, essas palavras dele. E quando ele falava isso, ele aparentemente ou visivelmente embriagado. Ele estava sob efeito de álcool. Às vezes sim, às vezes estava sã até. Entendi. Falava, não sei se era um gosto dele que ele queria. Não sei. E aí essa questão de falar se limitava a isso. Ele nunca tentou nada? Não. Oi? Nunca tentou nada. Nunca? Não. Nunca se aproximou da senhora? Nunca... É, se aproximar ele chegou perto, sim, mas nunca tentou pegar e... Entendi. A força, assim, vamos... Nunca praticou nenhum ato ofensivo a senhora, no sentido de... Algum ato obsceno, alguma coisa, ele falava só? Falava. Fora isso? Fora isso, não. Isso já vinha há quanto tempo? Ah, eu tinha... Esse ano, 2017, eu não morava mais lá. Eu visitava minha mãe frequentemente, que ela morava lá. Mas eu era quando tinha uns 13, 14 anos, que eu era nova. Eu saía com as meninas, as minhas amigas. E aí, quando passava... E eu morava do lado, passava, ele sempre mexia. E a senhora dava importância para isso? Dava bola ou ignorava? Não, ignorava, assim, não ficava, sabe? E chegava a comentar em casa com o Robson? Em casa eu já cheguei a comentar. Comentou com o próprio Robson? É, cheguei em casa, assim, da família estando lá, eu falei, ó, falou isso, mas não... E aí, os familiares, o Robson, faziam o quê? Não falavam, não faziam nada, assim, não expressavam. Não deram bola? É. Certo. Chegaram a procurar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? Não. Registrar essas palavras aí, de baixo calão, essa situação ali de, digamos, perturbação na tranquilidade, que seria uma contravenção penal, chegaram a tomar alguma providência? Não. Por que não? Não sei te dizer, assim, acho que... Não sei explicar, mas não da forma. A senhora não dava bola, é coisa de bêbado, é isso? É. Entendi. E toda a família sabia disso, isso aí, pelo jeito, levou mais de um ano. A senhora falou que começou com 13, 14 anos, a senhora morou ali até que idade? Oi? Até que idade a senhora morou ali? Até 2015 eu morei ali. Ou seja... Final de 2015 eu fui embora. É, quase no final de 2015 eu fui morar com o meu pai. Passou a morar com o pai. É, mas eu frequentava no final de semana. Todo final de semana eu estava lá, porque minha mãe morava lá, minha exabida. Saí de lá não por causa do amarilho. Não. Saí por outros motivos. Entendi. Que também não é o caso aqui, a gente não vai expor a sua intimidade, né? Mas não por isso. Não. Entendi. E outra coisa, nesse dia a senhora então não esteve lá, em dias anteriores, não houve nada, não é normal, em relação ao Amarildo, nada... A senhora se recorda qual foi a última vez que o Amarildo falou essas impropérias, essas... Não, eu me recordo. Antes da morte dele? Não. A última vez, assim, não me recordo. Faz muito tempo, né? Já não... Depois que a senhora saiu dali, em 2015, a senhora comentou que passou morar com sua mãe, Foi, final de 2015. Até a morte do Amarildo, houve mais algum episódio, algum... Ah, houve. Várias, várias não. Algumas vezes que ele estava por lá e falava, ah, um dia eu vou te pegar ainda, tipo... Não sei se era uma obsessão dele, que ele tinha... Mas de concreto, concreto, nenhuma atitude dele, senão a senhora teria tomado alguma providência. Ah, sim. Se ele vier chegar perto de mim, com certeza teria denunciado. Não. Entendi. Era mais... E ele ficava ali no meio fio, na rua, bebendo... Geralmente ele ficava na frente da casa ali. Daí tem um campo perto também que ele geralmente ficava lá, bebendo. Tinha os outros caras que também ficavam juntos. Entendi. E esse senhor, o de Valdir, a senhora conhece? Conheço. Ele mora bem próximo ali? É, ele mora quase de frente ali da casa do Amarildo. Ah, quase de frente à casa do Amarildo. Olha só. Entendi. É, na verdade, a entrada é para cá, mas a casa dele dá, tipo, umas três casas descendo. É bem grande. Dá para ver ali tudo. A região ali é bem próxima. A casa de um é bem próxima do outro. É quase na esquina a casa do Amarildo, a família. Amarildo na esquina. Perfeito. Entendi. E hoje a senhora mora com o seu pai? Não, hoje eu sou casada. Casou, mas até então a senhora disse que... Moro do lado da casa do meu pai. Em outro bairro? Não, no mesmo lugar. Eu morava lá, daí construí minha casa do lado da casa do meu pai. Ah, hoje. Mas lá, quando na morte do Amarildo, a senhora morava onde? Com meu pai. Onde? Lá no bairro Caximba. Ah, lá na... Já bem distante ali. Bem distante, aham. Entendi. Entendi. Já fui perguntar anteriormente, a senhora lembra de ter respondido, não é? A colega perguntou se ele tinha tocado um dedo na senhora, a senhora falou que nunca tocou na senhora. Não. Entendi. E que não era só com a senhora, era... Tinha vários... Alguém chegou a tomar alguma providência ou buscar ajuda para o Amarildo? Que eu saiba, não. E as ex-mulher dele também nunca mais apareceram. Alguém chegou a chamar a polícia? Alguém estava realmente incomodado com isso? Que eu saiba, não. Certo. E o Robson, nesse dia, a senhora sabe por que ele sai de casa? Parece que estava num churrasco. Pelo que foi me dito, foi que ele foi atrás da minha cunhada, que ela estava na casa da mãe dela. Como? Ele foi atrás da minha cunhada. Ah, ele sai de casa atrás da convivente dele. Qual é o nome dela? A Tatiana também. Ah, também a Tatiana. É. Então ele sai da casa dele para procurar a Tatiana. Para procurar a Tatiana. Por que que ele foi atrás? Não sei por que ele foi atrás. Acho que ela tinha saído, não sei. Entendi. E aí ele sai de casa sozinho atrás da Tatiana. Sim. E aí passa pela Amarildo. Sim. Que tinha que passar pela esquina, no caso. Para subir a casa da mãe dela, tinha que passar pela esquina. Ah, para subir a casa da mãe dela, da outra, a Tatiana, que é a convivente do senhor Robson, tem que passar por ali. Tem. E aí o Amarildo teria dito alguma coisa para o Robson? Teria falado novamente essas palavras, né? Que ele já vinha falando para o meu irmão. Entendi. E até então o Robson chegou a aconselhá-la, quando a senhora comentava com ele, a respeito do comportamento do Amarildo, o Robson falou, olha, vamos procurar a polícia, vamos dar um jeito nisso. Não, nunca falou nada. A senhora chegou a pedir para o Robson dar uma reprimenda no Amarildo? Não. Se fosse o caso, teria que procurar a polícia, né? Que era o certo. O certo era procurar a polícia. Sim. A senhora em nenhum momento pediu para o Robson dar uma sova nele lá, dar um susto, coisa... Não. Não, jamais. Jamais. E essa questão que a senhora relatou, que ele saiu de lá para... A senhora lembra de ter comentado que ele teria brigado com a Tatiane nesse dia? É, eu acho que no caso do dia que a minha mãe falou, pode ser que eu tenha entendido isso, mas pelo fato não tinha brigado. Ele só foi em busca dela, porque ela tinha saído. E ela estava demorando. Estava demorando, mas acho que foi alguma coisa comentada. É, porque aos 4 minutos e 40 do depoimento não tem nos autos, só tem a mídia, a gente pode até passar. Eu vou passar na sequência, quando dos debates, a senhora falou que ele teria brigado com a minha cunhada no dia. Realmente. Não brigado. Discutido e acabou subindo a rua, que eles moravam do lado, e daí o marido veio, o Amarildo veio e começou a provocar. Foi isso? Sim, foi. Realmente, eu tinha comentado isso, mas acho que foi meio que por cima que falaram, mas não tinham brigado no dia. Mas ele estava um pouco incomodado com a demora dela? Estava incomodado com a demora dela. Entendi. Por esse motivo que ele foi... Entendi. E a senhora daí falou que ele teria se descontrolado, tal, quando a Marildo falou isso? A senhora concluiu isso? É, acredito que sim. O Marildo foi falar essas palavras, eu acho que no momento de tanto ficar, dele viver falando pra ele, porque coisas de homem, eu acredito que seja assim, né? Ah, eu vou pegar tua irmã. Entendi. E como ele sempre foi muito protetor contra mim, sempre sabe por ser nunca irmã... Mas nunca, quando a senhora falava a respeito do Amarildo, ele nunca aconselhou a procurar a polícia ou a fazer alguma coisa? Não, nunca. Nunca procuramos. Isso nunca atingiu propriamente essas palavras do Amarildo? Por mais desagradáveis, nunca lhe afetou propriamente a senhora? Às vezes eu ficava desconfortável, né? Mas a senhora não ficou, digamos, sem fazer as coisas, ficou traumatizada com alguma coisa? Não. Eu continuava a minha vida. Mas já, né? E isso durante... Sempre alerta, se um dia ele chegasse perto de mim, com certeza, eu ia tomar alguma providência. Então, isso também não era nenhuma novidade pro Robson, essa situação do Amarildo falar as coisas pra senhora. Não. Não era uma coisa que ele soube ali naquele dia. Não. Já era frequente, já. Já era frequente. Era mais do que sabia do que do Amarildo, da boca do Amarildo, só vinha bobagem. Isso. Ou não. É, que ele ficava falando esse tipo de coisa. Ele participava ali, às vezes, o Amarildo, do churrasco, da roda de samba ali, ou não? Não. O Amarildo? Não era na nossa própria casa, não. Era bem inviável, assim. Entendi. A senhora também falou, aos seis minutos e um segundo, que, como ele também teria ingerido, falando do Robson, né? Teria ingerido bebida alcoólica, pode ter se descontrolado e ter partido pra bater no Amarildo. Foi isso? Sim. Acredito que foi pelo fato da bebida alcoólica, né? Por estar fora de si. E aquela situação também da cunhada que a senhora falou, que ele tava incomodado pelo fato dela estar demorando. É, eu acho que desse fato não tinha, acho que nada a ver, assim. É, mas pelo fato dele ter, né, mexido, tirado, querer, naquele momento, ter falado alguma coisa. E o Robson ter bebido? E por ter bebido. Porque, em sã consciência, não ia querer brigar. Tanto que ele já podia ter brigado antes, né? Seu irmão tem antecedentes criminais? Que eu saiba, não. Quanto adolescente? Não, teve um, só no dia que nós ia pro jogo, que eles ficaram batendo batuque, mas acho que esse não tem nada a ver, né? A senhora soube se ele já foi encaminhado pra abratura de termos circunstanciados? Não. Se enquanto adolescente ele foi apreendido por crime de roubo? A senhora nunca ficou sabendo enquanto irmã dele? Que eu saiba, sim, só se eles me esconderam, mas acho que não. Eu acho que esconderam, não, senhora. Eu agradeço, doutor Tiago, devolvo-lhe a palavra. Em defesa. Só está vendo aqui o mapa ou não? Estou. A Boto-Lucum é a rua onde morava o Robson na época. Sim. Certo? E onde morava o Valente, que foi ouvido aqui agora, testemunha? Nessa casa do meio ali, dessa segunda? É, essa daí. Tá. E onde cai a casa do Amaril dessa aqui? Essa da esquina, aham. Mas ela tinha duas entradas ou só uma entrada? Ali era um portão, é, muro, sim, até. A nossa casa era muro. Tem entrada no portãozinho mesmo que você ataca o dedo aí. Aqui é a entrada da casa do... É. Então, quando o Robson saiu da casa da tua avó, é isso? Isso. Ele veio para cá, então ele tinha que virar à esquerda para ir na casa da sogra dele? Sim, subir à rua. Tinha que subir, então ele tinha que vir para cá e virar à esquerda. Aham. Ele só parou aqui, segundo o Robson, por causa da... Que o Amaril chamou ele, é isso? Sim. E como o cadáver veio para ir aqui, a senhora não sabe? Não sei, porque eu não estava lá no dia. Entendi, mas não falaram para a senhora, nada? Não. Qual seria a casa? Não aparece aqui a casa da sogra? Não, é mais para cima, bem para cima. Mais para cima? Aham. Obrigado. Então, ele não saiu naquele dia lá da casa da avó dele para pegar o Amarildo? Não. Foi uma coincidência ali que... Foi um fato, não é? Que na hora que subiu, encontrou ele ali, ele começou a falar. Ele estava embriagado, perdeu a cabeça e... Estava. Infelizmente estava. Entendi. Então, não é uma pergunta? Agradeço, só isso. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Tatiana, também não tenho pergunta, se eu agradeço, a sua presença, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Terço com ele? Não. O senhor será vindo como testemunha e por isso presta o compromisso legal dizer a verdade, só pena responder por um crime de falso testemunha, tá bom? Ok, excelente. Em relação à presença do Robson aqui em plenária, quando o senhor presta depoimento, algum problema? Não, não tem problema, não. Tá ótimo. O senhor foi indicado aqui pela defesa, então quem conversa com o senhor a partir de agora são os advogados que defendem aqui o Robson, tá bom? Ok. Doutor, sem a palavra. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olhe pra frente. Pela defesa do Robson, antes de fazer essas perguntas, o mais que digno, doutor promotor, ele ajuntou uns antecedentes seus. Uhum. Você uma vez já usou drogas, né? Sim. É usuário, foi? Sim, já foi usuário. Então se eu for uma, você usou, isso impede de você falar a verdade? Não. Então você vai falar a verdade mesmo? Ok. Isso foi uma coisa de usuário, foi uma causa causal, é isso? Sim. Tá, obrigado. Agora vou passar pro doutor. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. Gilberto, o senhor estava no dia 16 de dezembro de 2017, num churrasco na casa do Robson? Estava sim. Tá, o senhor pode nos contar o que aconteceu nesse dia? Bom, nesse dia nós estávamos lá, né, no churrasco como que era, que a gente, diversas vezes nós fazíamos isso, né, de se confraternizar lá. Daí nós estávamos lá nesse churrasco lá, né, e daí ele foi, foi ver se a esposa dele estava vindo, né, que ela tinha ido na casa da mãe dela, né, e daí depois que ele saiu de lá, e daí aconteceu esse negócio lá daí. Entendi. Nesse dia, no momento do churrasco, você observou a hora que o Robson saiu, o exato momento que ele saiu, ele estava junto e falou, vou lá, já volto? Como é que foi? É, na verdade eu estava jogando ali, né, não prestei atenção na hora que ele saiu. Mas você chegou a ver ele saindo? Eu vi, eu vi a hora que ele estava lá na frente, lá, daí que na hora que ele subiu para buscar a mulher dele também, eu vi, mas só que daí depois eu não tive mais contato com ele, só depois, no outro dia, depois, né. Nesse momento, Gilberto, ele falou para alguém ali que estava participando do churrasco, eu vou ali brigar com o marido, tirar a satisfação com o marido e já volto? Não. Nesse churrasco havia, naturalmente, faca, espeto, vocês estavam fazendo uma carne, é isso? Havia, eu vi assim. Tá bom. O Robson aparentava estar calmo nesse dia ou integrado com alguma coisa? Não, tá, tranquilo. Tá bom, da minha parte, satisfeito. O senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com estética automotiva, eu sou detailer. Em 2017, você lembra que você trabalhava nessa época, dos fatos? Se o senhor lembrar. Não lembro, doutor. Entendi. E você sabe, atualmente, o Robson trabalha, trabalha onde, com o quê? Trabalha, trabalha registradinho. Qual o nome da empresa? Casteval. Casteval, empresa grande, né, de construção civil, né? Empresa grande, de construção civil, empresa grande. Ele trabalha ali, se o senhor soube ali, uma das construções na atual do Túlio? Uma das construções na atual do Túlio, correto. Então, ele tem vários cursos, é, para o feiçoamento? Tem, tem vários cursos. Ele é profissional já nessa área, já deu. Então, é uma pessoa voltada ao trabalho. Sim. Tá, uma pergunta óbvia. Naquele dia, você estava fazendo churrasco, então não tinha facas ali, tinha madeiras? Tinha, tinha facas, mas nós atiçava, né, a lei, o fogo ali, como que nós atiçava bastante costela, com madeira mesmo, madeira mesmo de lei, né, com tola de árvore. Daí tinha, né, também, né, faca, espeto, negócio normal do churrasco. E naquele dia, o senhor percebeu, saiu com alguma faca, alguma coisa? Não, nada. E o Maurildo, como é que era a forma do Maurildo? Ele, assim, menosprezava, como é que era a forma dele? Ah, é... Se o senhor souber. É meio que complicado, né, por ser... Conhecia ele, né, mas só que... Eu era conhecido dele, era, vamos supor, amigo, né, tipo, conhecido, né, só pra conversar, né. Tipo, comigo ele nunca teve problema, mas ele era bem problemático ali no lugar, já teve encrenca já com bastante... Quando eu ingeria isso, ingeria álcool. Quando eu ingeria álcool. Entendi. Mas pelo que eu vejo, ele ingeria álcool. É, ele tinha problema com álcool, era já o cólotra já, né. Entendi. Se o senhor souber, da casa ali que você tá fazendo churrasco, que é a casa da avó do Robson... Sim. Até a esquina ali, né, o virando pra casa do Amarildo, dá quantos metros? Se o senhor souber. Olha, eu sou muito ruim de distância, mas não é muito... não fica muito longe, não. Mas dava pra ouvir alguma coisa? Da lá da casa, onde que tava tendo churrasco, até lá nesse ponto lá, não dava de ver. Onde que tava o senhor Divaldi e o Valentes, ele podia ouvir alguma coisa ali na esquina? Do portão da casa dele até na esquina ali naquele ponto, não dava de ver, não. Pelo meu ponto de vista, dali da frente da casa dele, do Divaldi, até ali onde que... Ali na outra esquina, ali onde que aconteceu o fato. Eu, na minha opinião, no meu ponto de vista, acho que não dá de ver ali. Não, tudo bem. Não tem mais perguntas, doutor? Isso é errado. Doutor Casagrande, Comissário Público. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor disse que não falou com o Robson depois do ocorrido. É, depois não tive contato. O senhor foi embora dali? Ele não voltou mais? Não, dali eu fui direto pra casa dele. Fui pra casa. O senhor se deu conta da confusão toda? Viu que havia um movimento? Chegou a ver o corpo do Amarildo? Eu cheguei a ver o movimento, não dava de se aproximar. Tinha muita gente, muita tumulto ali. E aí, nesse momento, o Robson estava onde? Oi? O Robson, nesse momento. Não veio no local ali, nesse momento. Ele tem um tio que mora ali perto ou não? Tem um tio que mora na vila ali. É, mediante a aproximação. Alguém aconselhou ele a ir pra casa desse tio? Olha, doutor, não sei. Não ouviu? Não vi nada. Porque ele sai, há confusão, o senhor vê que há uma aglomeração. E aí o senhor vai até o corpo, não? Não. Por quê? Oi? Por que não? Porque tinha muita gente ali, né, doutor? Não dava nem de chegar a perder, como que eu tenho a minha mulher, meu filho, né? Daí pra eles não ver isso, daí já me retirei, fiquei só de longe observando. E ficou mais quanto tempo ali na casa do Robson? Quanto tempo, mais ou menos, fiquei ali? É. Depois do que aconteceu isso? Fiquei 10 minutos, 5 minutos, menos ainda. O Robson não apareceu ali? Não, não estava ali na senhora. Ele não voltou pra casa, então, depois da confusão? Não, depois da confusão. Quando o senhor estava ali? Quando eu estava ali, não. Sabe se ele prestou algum socorro ao Amarildo? Não sei dizer não, doutor. E outra coisa, qual é o nome da convivente do senhor Robson? Qual é o nome dela? Oi? A convivente do senhor Robson, qual é o nome dela? Tati. Tati? Tati, né? A Tati morava ali com ele. A mulher dele? A mulher do Robson? Isso. Morava com ele. E ele sai pra... Eu não entendi por que ele sai atrás dela. O que que... Por causa que ela foi na casa da mãe dela que morava próxima ali. Certo. Mas ela não podia voltar sozinha? Aconteceu alguma coisa? Não, eu acho que só tinha ido ver por causa da demora dela. Por que que ela estava demorando? Por causa que ela estava demorando de voltar da casa da mãe dela. Ah, ela estava demorando pra voltar, daí ele resolveu ir atrás da mãe dela. Ele resolveu ir ver. Entendi. E o senhor não chegou a ouvir nenhuma discussão? Não. Ali dava pra ouvir? Que era próximo, né? O senhor falou há pouco que... É. Dava pra ouvir alguma discussão ou não? Não. Não dava ou o senhor não ouviu? Não, não ouvi. Por causa que estava rolando música também lá, né? Tudo mais, né? Mas é próximo, bem próximo ali da casa do... É próximo, próximo. A casa do Amarildo era bem próxima ali. É próximo. Ele sempre ficava ali na esquina, como era? É, ele sempre ficava ali na esquina, no mesmo lugar. Ali próximo a casa dele, mas mais pra esquina. É, mais pra esquina. Sempre de esquina, na verdade. Ah, sempre de esquina. Sempre de esquina. Tinha uma visão melhor. É, sempre de esquina, ele ficava ali. Ele ficava ali sentadinho, como é que era? Ah, ele ficava sentadinho, ia até lá o carreiro que tinha lá, onde ficavam os meninos lá, ele voltava, ele ficava isso, ia descer lá pra vila, lá. Ele ficava bebendo ali no meio rio. Ele ficava bebendo. Sempre bebendo. Sempre bebendo. Sempre bebendo. Só via, eles são só... Pelo da manhã que acordavam, né? Só acordavam. Só não acordavam. Agora, com todo respeito, você colocou na palavra da boca dele, que ele falou que não ouviu. E não dava pra ouvir à distância. Acabei de perguntar, mas... Só da forma que eu perguntei, doutor. Não tenho propósito, não tem nenhum mau propósito. Mas tudo bem, mas depois eu mostro, com todo respeito, depois eu mostro pro jurado novamente o depurimento. Obrigado. Não, então vamos esclarecer já. O senhor se sentiu induzido por mim em algum momento a responder qualquer coisa? Não. Na negação de ouvir. Ah, de ouvir? O senhor conseguiu ouvir alguma coisa? Não, eu só ouvi, eu ouvi o tumulto só, por causa que eu ouvi a aglomeração de gente chegando. Aham, eu ouvi que tava gente chegando. Mas só que não dava de ouvir a discussão que o senhor perguntou. O senhor perguntou se não ou não a discussão, é isso. É, isso aí. Só pra deixar claro, não há nenhum mau propósito. O promotor de justiça não tá aqui por condenar. O senhor está aqui por defender. É diferente. Outra coisa. O Robson, o senhor conversou com ele pessoalmente? O que foi dito por ele? Um dia eu não conversei. Não, depois? Depois? Isso. Ah, depois eu conversei. Eu não sou muito de especular e de perguntar muito, sabe? Eu nem, tipo, eu... É o que tem o condenado. Sim, tem o condenado. Sim. O que ele falou pro senhor? Oi? Sobre o ocorrido? Sobre o ocorrido, na verdade, sinceramente, eu não perguntei. Falei, não, por que aconteceu? Por que disso, isso, isso? Não, não tem esses detalhes. Nunca comentaram? Oi? Nunca chegaram ainda? Eu, na minha opinião, eu mesmo nunca cheguei a especular e perguntar sobre esses assuntinhos. O senhor lembra de ter prestado um depoimento anteriormente na presença de um caso da juíza de direito, de uma promotora, lembra? Aham, lembro, lembro. O senhor falou o seguinte, três minutos e vinte e oito segundos. Pergunta, inclusive, do advogado, então, do advogado de defesa. E o Robson comentou contigo sobre os fatos. Aí o senhor falou que tinha comentado, que ele disse que estava arrependido. Ah, é que eu não devo ter lembrado, não, senhor. Muito tempo, eu sou muito ruim de memória. Você é muito ruim de memória. Sou horrível. Então, um ouro nessa conversa. Eu acho que é, então, se eu falei no dia, eu acho que está. Não lembra de detalhes. Só lembra de detalhes. Isso. Perfeito. Tiago, agradeço e devolvo a palavra. O conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Gilberto, né? Gilberto. Gilberto, eu, Igor, não tenho perguntas, mas chamou a atenção aqui que o senhor disse que nunca conversou com o Robson a respeito desses fatos. Ou seja, é pelo menos a segunda vez que o senhor vem aqui para esse depoimento. Nem assim o senhor falou com ele? Oi? É a segunda vez que o senhor vem para esse depoimento, né? Comentei, já, eu não perguntei. Eu perguntei, ah, aconteceu isso? O que aconteceu? Por quê? Por quê? Por causa que chega até a ser constrangedor ficar muito perguntando isso, né? Não, tudo bem. Eu entendi, mas não foi essa pergunta que eu fiz. Aham, ok. É a segunda vez que o senhor vem aqui para esse depoimento a respeito desse fato, né? Segunda vez. Nós estamos aqui o único sustentamento para tratar de um homicídio. Sim. Não por outro motivo. Aham. O senhor foi indicado pela defesa. Sim. A pedido de defesa dele. Aham. O senhor tem ciência disso. Tá. Ainda assim, lá pra cá, o senhor nunca conversou com o Robson a respeito do que aconteceu? Se eu conversar, eu não lembro, doutor, por causa que nem eu falei, eu sou... Entendi. Próximo, Bruno. Eu agradeço, a gente encerra por aqui. Obrigado. Doutor Fález, diante do que foi dito aqui pelo Gilberto, a próxima testemunha que foi indicada pela defesa é o Bruno... Lauro de Souza Ribeira, é isso? Isso. O questionamento que se faz é que o que o Bruno sabe a respeito dos fatos, né? Ou se sabe, porque... Não, eu entendi. Eu só vou terminar o raciocínio e deu o questiono, o senhor pode responder. É só porque o Gilberto veio aqui e eu questionei, ele disse que não viu, que não sabe de nada, perguntei se conversou, ele falou também que, mesmo tendo vindo aqui duas vezes para esse depoimento a respeito do homicídio, não conversou com o acusado. Então, a pergunta se faz em relação ao Bruno, se é no mesmo sentido, porque se for no mesmo sentido, aí deixa de ter relevância aqui para o processo. É, mas assim, é também só para a gente pegar e otimizar o nosso tempo, o doutor fala, né? Se ele não tiver nada a dizer, como parece que foi aqui o Gilberto, né? Que disse que não viu, que não sabe, que nem conversou com o acusado. Não, não, é que a questão aqui não é ser breve ou não, é ter relevância ou não. Se tiver relevância, nós podemos ficar o tempo que for necessário, né? Agora, se não tiver relevância, não podemos perder um minuto aqui, é esse o ponto. Só vou me reunir com o colega. Tá, tudo bem, conversa com ele. Tá, então vamos lá. Doutor fala, diante do que o senhor me disse aqui que ele tem relação com os fatos, nós prosseguimos, vamos me completar o do senhor, qual que é? Bruno Lauro de Souza Ribeiro. Tá, Bruno, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direitos, sou responsável aqui por a questão de tratamento, tá certo? Sim. Em relação à pessoa que é acusado, o Robson da Silva Barbosa, o senhor conhece? Sim. Tem parentesso com ele? Não. Tá, o senhor será vindo como testemunha, parece que o compromisso legal diz a verdade, soube pena em responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim. Quanto à presença do Robson aqui em plenário, algum problema para o senhor? Não. Tá, tá certo, quem conversa com o senhor a partir de agora são os advogados que eu represento, então doutor, sem a palavra, fica à vontade. Pela palavra do acusado Robson, o senhor tem um antecedente, não? O senhor teve algum antecedente? Antecedente criminal? Isso. Tive por um cigarro de maconha, mano. O uso de maconha, só isso? Isso impede o senhor dizer a verdade, dos fatos? Não. Ok. Boa tarde, Bruno. Bruno, você estava no churrasco do dia 16 de dezembro de 2017 na casa do Robson? Sim, estava. Tá. Foi nesse dia que aconteceu lá a situação envolvendo o Amarildo, isso? Sim, senhor. Tá. Me diz uma coisa, o senhor se aproximou do Amarildo depois dos fatos? Logo após o ocorrido, eu escutei uns gritos na rua e cheguei a ver ele lá, no local. Onde se encontrava o corpo do Amarildo? Na frente da casa do Ezequiel, é um morador vizinho ali. Tá. A distância entre a casa do Ezequiel e a casa do Amarildo ali é a mesma quadra? São vizinhos ali, né, tipo uns 20 metros, mais ou menos, 10 metros talvez, né, entre essa faixa. Mais perto da esquina onde está a casa do Amarildo ou mais perto da esquina da rua de baixo? Não, pra frente. Da rua de baixo? Não, na rua, na verdade a rua é em cima, né. Tá. A casa do Amarildo é aqui e a casa do Ezequiel é pra cá. Tá. Tipo, eu subindo aqui e virando assim. Tá, então o senhor se aproximou do corpo do Amarildo? Sim. Tá, e como é que estava lá? Ele apresentava ainda sinais vitais? Ele apresentava, mas eu não fiquei muito tempo no local, não. Qual que é o tipo de sinal vital que o senhor percebeu que ele apresentava? Ah, ele estava mexendo a perna e o braço, né. Ele verbalizava alguma coisa? Não, ele não falava nada. Tá. O senhor conhecia o Amarildo? Sim. Como é que ele era, assim, não querendo menosprezar a índole dele, mas nos conta, ele era uma pessoa voltada, assim, a... É, que eu conheci ele... De forma agressiva ou não? Não era muito chegada a ele, né. O que eu sei dele é que ele usava droga e que bebia bastante, né. Mas agora a relação, a conhecer ele intimamente, nunca tive contato, assim, com ele, assim. Eu sei mais do que falavam dele e do que propriamente da boca dele, assim, né. E a estatura dele, era uma pessoa franzina ou uma pessoa de... A altura ele era maior do que eu, né. Tipo, de altura mais ou menos, assim, né. Mas corpo normal, assim, uma estrutura normal. Desculpa, qual que é a sua altura? Então, só pra gente ter um... Eu tenho 1,73. E ele é maior que o senhor, assim. Tá bom. Última pergunta. Se souber da casa onde que tá fazendo churrasco, da casa do avô do Robson. Sim. Até a Bigato, dá quantos metros? Até a rua, a Gábito? É, a Gábito. Da casa do Robson até a rua? É. Cara, eu acho que deve dar uns 50... 50... 50 a 70 metros, mais ou menos. Ok. E... E daria pra ouvir uma discussão ali ou não? Eu escutei ali umas gritaria na rua de cima, assim, na verdade. Daí eu cheguei... Mas você não sabe quem que era as gritaria? Não. A gente foi ver, meio que de curioso, pra saber o que que tava acontecendo, né. Ok. Que tavam uns gritos lá de pessoas, das vizinhas ali, as vizinhanças ali, gritando, né, pra parar de brigar, né. Tá. E depois desses fatos, o que que o Robson relatou? Eu não conversei com o Robson no dia, né. Não. Depois, depois... Relatou sobre o quê? Por que que ele cometeu esse fato? Ele não queria, na verdade, fazer isso, né. Mas o que que ele te comentou? O que que ele te falou? Que ele tava arrependido, né, do que tinha acontecido, que foi um... Não queria fazer aquilo e... Mas ele fez por quê? Ele falou pra você? Por que que ele fez? Por quê? É. Ele falou que ele tinha falado da irmã dele, né. O que que ele... Pode falar, alto. Ele falou que ia pegar a irmã dele, que ia comer a irmã dele, né. Desculpe o palavreado aí. É, mas tem que falar. E isso, sabe, dizer desde... Que a irmã dele na época tinha 17, mas isso vinha desde antes? É, eu já tinha ouvido da mãe dele algumas coisas assim por cima, assim, mas nunca dei muita atenção também, nunca... Não é que não é com você, né. Mas o Robson falou pra você isso, né. Sim. Obrigado, Edu. Obrigado, Dr. Thiago, novamente. Boa tarde. Boa tarde. O senhor passou o dia todo lá em companhia do Robson? Não, o Robson, na verdade, ele chegou mais à tarde. Ah, ele chegou mais à tarde. É, eu tava lá desde as quatro da tarde, tava preparando um churrasco ali com a mãe dele. Ele chegou um pouco mais à tarde, não me lembro o horário assim direito. Tavam bebendo ali. É, eu tava ali com a mãe dele ali e tava mais o nosso amigo ali, o Gilberto, né, que tava ali. Nós tava tomando uma cerveja, eu, a mãe dele e o Gilberto. E o Robson chega e fica ali. E o Robson chegou com a mulher dele e ficou ali. Chegou com a mulher dele. E por que que ele saiu? Olha, eu não sei por que que ele saiu. Não saiu? Eu também nem vi a hora que ele saiu, na verdade. Eu tava ali jogando. A mulher dele ficou lá e ele saiu? Não, a mulher dele saiu. Eu vi a mulher dele saindo, né, que foi na mãe dela, né. Daí, eu tava ali jogando, quando eu percebi o Robson já não tava ali. Ele saiu, a gente tava jogando um baralho. E depois o senhor perguntou pra ele por que que ele saiu? Ele falou que tinha ido atrás da mulher dele, né. Por que que ele foi atrás da mulher dele? Pra ver se ela ia demorar muito pra voltar, né, que a gente tinha saído faz um tempinho já. Ah, entendi. E ele tava bebendo. É, ele tava tomando uma cerveja ali. Entendi. E aí, o senhor disse que se depara com aquela situação ali do Amarildo? Sim. O senhor não viu a briga? Não. A situação, essa briga não, essa eleição? A briga, em fato, não. E aí o senhor se aproxima quando? Assim que eu escuto os gritos, eu vou ir pra rua. Grito de quem? Da vizinhança ali, da frente ali. Populares. É. E aí esses populares se aglomeram ali. É, estavam se aglomerando, cheguei perto pra ver. Talvez os senhores e as senhoras juradas não tenham ouvido, mas eu não sei se entendi bem. Alguém falava pra parar? Alguém gritava lá? Não, estavam os gritos de lá na rua pra parar a briga, né? Ah, pra parar. Entendi. E aí o senhor se aproxima, chega muito próximo do Amarildo? Eu cheguei tipo uns dois metros, mais ou menos. É, então, Thiago, será possível colocar o laudo levantamento local ali? Movimento 5.10. Quero saber se o senhor se deparou com... Pode passar, Alvaro? Passar adiante. Mais adiante. Mais adiante. Aí. Isso, pode voltar um pouquinho? O senhor se depara com essa cena? Cara, no momento eu não posso falar. O senhor disse que chegou a dois metros. Cheguei a dois metros. Você está falando que viu esse corpo. Eu vi. Inclusive, foi nessa situação que o senhor viu o corpo? Foi mais ou menos isso, que a foto não está vendo o ângulo que eu estava, né? A foto é essa aí. A foto não dá pra dizer que não é essa a foto. Sim, a foto é essa. Aí quem pintou a foto de vermelho? O senhor se deparou com esse? Sim. Nessa condição? Sim. O Amarildo estava nessa condição? Estava virado de costas, sim. Alguém mexeu nele. O senhor está questionando o laudo do Instituto de Criminalística. Não, sim, mas a hora que eu cheguei lá, acho que eles não tinham tirado a foto ainda. Certo. O fato de tirar a foto está aí e essa foto corresponde com o encontro de cadáver. Sim, eu encontrei nesse local, sim. Ele estava nessa condição? Nessa condição. Com o rosto assim? Pode passar adiante ali, Raul. Nós temos mais uma foto. Ah, sim? Foi isso que o senhor viu? Sim, senhor. Outra coisa, em que momento o Robson reaparece? Em questão de meia hora, mais ou menos. E por que o senhor e os seus colegas o aconselham a ir para a casa do tio? Porque ele estava muito alterado e o tio dele é uma pessoa que ele confia, né? E é próximo ao local ali. E ele foi até a casa do tio? O tio recebeu? Eu não sei dizer se ele foi. Eu sei que ele voltou em meia hora e eu fiquei na casa da mãe dele com o filho dele. Então, assim, acontece isso tudo e de repente ele reaparece. Sim. Aí o senhor e seus amigos o aconselham a procurar o tio. Ele estava desesperado? Também não sabia o que fazer ele. Ah, ele estava desesperado. E aí ele vai para a casa do tio. É, ele foi pedir um conselho para o tio dele. Ele recebeu o socorro ao marido? Ele não prestou? Não? Porque ele não sabia que o marido tinha morrido ali. Exatamente por isso. Ele pensou em procurar? Sim, mas ele estava muito alterado. Aham, tá bom. Outra coisa, o senhor falou que o marido teria quanto de altura? Não, eu tenho um em 73. Eu sei que ele era quase meia altura, um pouco maior. Maior que o senhor? Nessa altura. O senhor prestar um compromisso aqui. Nós temos do Instituto Médico Legal e aqui o meu reporte ao laudo de necropsia. Só para constar aqui, para que fique claro. Movimento 5.18. Nós temos lá tanto a estatura quanto o peso do marido. Pergunto para o senhor. O senhor tem certeza que de fato o marido era mais alto que o senhor? Eu acho que ele tinha meia altura. Ah, agora já tem essa altura. Mais alto não. Entendi. Ele era mais alto que o Robson? Não. Não é a mesma altura. Que altura? Dentre 1,70. Qual é a altura do Robson? Eu não sei a altura. Ele é mais alto o senhor? O Robson é mais alto do que eu. Mais alto? O senhor muito mais alto? Não. E com relação a peso? O marido? Magrinho? Eu acho que ele devia ter 1,70 quilos mais ou menos. Para mim, eu acho que ele devia ter 1,70 quilos. 70 quilos? Aí bate com o Instituto Médico Legal. E o Robson? O Robson, eu não sei qual que é o... Deve ter uns 90, 100 quilos. Ah, 100 quilos. Eu agradeço, doutor Tiago. Devolvo-lhe a palavra. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Também não tenho perguntas, então agradeço a presença aqui. Bruno, a gente encerra, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Robson, isso? Isso. Boa tarde, Robson. O nome completo do senhor, qual que é? Robson da Silva Barbosa. Tá, Robson, não é Tiago? Eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por fazer a sua interrogatória agora, tá bom? Tudo bem. O seu atual endereço, qual que é, Robson? É Rua Bortolocuma, 125. Tá, qual que é o bairro? Butchatovinha. Aqui em Curitiba, né? Isso. A sua profissão, Robson? Eu sou consultor civil. Tá, renda mensal aproximada, quanto é que o senhor ganha em média por mês? Uns 2 mil, 2 mil e pouquinho. Tá, chegou a frequentar a escola? Frequentei. Na TecSérie? Frequentei até o primeiro ano incompleto. Do ensino médio, é isso? Isso. Segundo grau? Segundo grau. O senhor tá com que idade hoje? Eu tenho 28. É casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Tá, eles têm que idade? Tem uma menina de 11, um piá que vai fazer 9 e outro vai fazer 5 agora, mês que vem. Tá, eles moram com quem? Moram comigo. Tá, problema de saúde o senhor tem? Não. Afora esse processo criminal, tem ou teve outros? Teve um... Um que pegaram nós com os instrumentos musical, né? A gente tava tocando, nós tínhamos... Então, o senhor é constanciado por perpuração do sossego, é isso? Isso. Tá, tá ótimo. Fora aqui do estado do Paraná, o senhor tem problema com a polícia? Não. Tá, tem conhecimento da acusação? Tenho conhecimento. Tá, conversou com os seus advogados? Conhechei. Tá, então a partir de agora, Robson, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizesse, quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Só que, por outro lado, esse momento que o senhor tem para dar a sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada. Ou seja, pode ser reduzida, tá certo? Tudo bem. Tem interesse em duas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Tem interesse. Tá, a pergunta que se faz início aqui é bem simples. O Ministério Público, no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 22h30, 10h30 da noite, em via pública, na rua Domingos, a Gábito Budel, em frente ao número 420, bairro Butchato Vinha, aqui em Curitiba, o senhor Robson da Silva Barbosa teria matado a vítima Amarildo de Souza e fez isso mediante vários socos e chutes na região da cabeça, bem como também por ter batido a cabeça da vítima contra o asfalto, o que levou aqui, então, o ofendido à vítima à morte. Basicamente, essa acusação, esses fatos são verdadeiros, são falsos? A gente ouve o conflito, mas não foi exatamente assim. Tá, o que é que houve aqui nesse episódio, Robson? Eu estava na minha casa, em confraternização lá com a minha família, né, que eu tinha vindo ali, né, que eu não estava em Santa Felicidade, né, eu vim pra casa da minha mãe ali, fizemos um churrasco ali. Aí minha esposa saiu, foi até a casa da mãe dela e demorou pra vir, né, estava lá jogando um baralho assim, daí assim que eu saí da mesa do baralho, eu fui atrás dela pra ver, porque ela demora, né, porque ela estava grávida, né, no dia, né, fui ver se tinha acontecido alguma coisa. Daí, no caso, quando eu subi, que eu precisava passar por ali, né, ele pegou e me chamou. Ela que me chamou, eu fui ver, daí ele perguntou pra mim, cadê aquela gostosa, tua irmã lá, quero comer ela hoje. Daí, nessa hora, ela me deu um branco, perdi as rédeas e começamos a entrar em luta corporal ali, daí. No caso, você e a vítima aqui, o Amarildo? Eu e o Amarildo. Tá, isso aconteceu exatamente onde? Na rua. Na rua? Isso. Tá. Você já conhecia o Amarildo? Conhecia. Tá, há quanto tempo? Na verdade, a gente mora ali desde criança, né. Ah, tá, já eram amigos infantes, pode-se dizer assim, não? Amigos, assim, entre as vezes, a gente se conhecia, né. Aham, tá, entendi. A sua irmã é a moça que foi ouvida aqui no dia de hoje, é isso? Isso. Que é a Tatiane. Tatiane. Tá, perfeito. E o Robson conhecia a sua irmã? Como assim? Perdão, o Amarildo conhecia a sua irmã? Conhecia. Tinha algum tipo de relacionamento com ela? Não. Tá, era a primeira vez que isso acontecia, que vocês conversavam a respeito disso? Não entendi. Era a primeira vez que ele chegava com esse tipo de conversa pro senhor aqui? Não, não era a primeira vez. Isso já tinha acontecido quantas vezes, em ocasiões? Tipo assim, aconteceu várias vezes, assim, que a minha irmã sempre andava com as amigas dela, né, e ele sempre mexia, né, só que por quanto a gente conhecia ele, assim, a gente não dava muita bola, a gente conhece toda a família dele e tudo, né, a gente nunca, só que ficava meio na segunda, né, assim, né, aconteceu alguma coisa. Entendi. Pelo que o senhor me disse, nesse dia aqui, o senhor foi até a casa da sua mãe? Foi a casa da minha mãe. Tá, o senhor não morava lá nessa época? Eu tenho minha casa lá, mas eu não tava em casa nesse dia. Eu cheguei mais tarde, nem. E aí, o Amarildo morava onde? Ele morava na esquina. Na esquina da casa da sua mãe? Isso. Tá. E essa conversa se deu por qual razão? Vocês se encontraram, passaram a conversar ou ele passou na rua e pura e simplesmente disse isso? Não, ele tava na esquina lá, daí é aonde que eu tava passando, né, eu saí da casa da minha mãe, pra ir atrás da minha esposa, daí ele pegou e me chamou, só que eu ia pra cá e ele tava pra cá. Aí eu fui ver aquele querido e ele falou isso antes de eu chegar nele. Porque tava ele e mais um outro companheiro lá e tinha uns dois pra frente lá, assim. Tá, não teve conversa antes, então? Não. Uma discussão, nada? Não. Tá, o senhor disse que ele já tinha feito isso algumas vezes. Quantas vezes, aproximadamente? Não sei te dizer quantas vezes, assim, em si, né, porque ele mexia com várias mulheres lá na rua, né? Uhum. Tá, isso aconteceu naquele período próximo ali ou já tinha meses, anos que isso acontecia? Fazia tempo já que falava essas asneiras, assim, né? Uhum. Tá, e o senhor disse que todos os dias, que todas as vezes que isso aconteceu não gerou o maior desmoronamento, mas que nesse dia aí o senhor deu um branco, perdeu a cabeça, Isso. Tá. Por qual razão que isso aconteceu nesse dia e nos anteriores, não? Teve algum motivo especial? Teve, a cachaça. E no outro dia a gente tava em sã consciência, né? Ah, o senhor tava alcoolizado? Tava muito alcoolizado. E ele também? Ele também, tá. Tá, o senhor tinha bebido o quê? Eu bebi pinga. Uhum. Eu bebia caipira, cerveja. Tá, e esse episódio aconteceu que horas? Era de noite. Tá, mas o horário que tem aqui é 22h30, confere. O horário certo, sim, eu não tenho lembrança, né? Aham, mas é próximo disso? É próximo, acho que é isso. Tá, fazia quantas horas o senhor tava bebendo? Ah, eu cheguei na casa da minha mãe, acho que eram umas 5 horas, 4 e pouco, assim. Então, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite, o senhor tava bebendo cachaça? Tava bebendo. A quantidade, o senhor sabe indicar? Ainda que aproximadamente? Ah, a gente bebeu, acho que uns 3, 4 litros, umas 2 caixinhas de cerveja. A gente tava no em 5, 6 ali, mais ou menos, jogando baralho. Tá, 3, 4 litros o quê? De cachaça, é isso? De cachaça, Jamel. E mais 2? Mais 2, 3 caixinhas de cerveja. Tá, caixa de cerveja é o quê? 12 latas, é isso? Isso. De garrafa? De lata. Tá, e você tava em quantas pessoas? Estava no em 5, 6, eu não tenho lembrança bem, assim, do dia. O Amarildo não tava lá? Não. Mas ele tava bêbado também? Tá, aqui no laudo mostra que ele tava bêbado também, né? Ah, tá, mas o senhor não se recorda daí? Que ele tava bêbado? Isso. Não. Tá, quem mais que assistiu esse fato aqui, Robson? Não tenho. Na hora que eu subi pra rua, não tinha ninguém na rua, assim. E aí depois, na hora que eu vim, caí em si mesmo, eu tava na casa do meu tio, né? Tá, e fora essa questão envolvendo aqui a sua irmã, vocês tinham algum outro tipo de problema, não? Nunca. Não? Não. Tá, aí você disse que deu um branco, perdeu a cabeça, aconteceu o quê daí? É, a gente saiu dando soco, chute, um outro, né? Uhum. Tá, mas ele morreu daí em decorrência de chute e soco, é isso? Não, até então, na hora que eu saí de lá, ele tava me xingando ainda. Tava, ele grudava nas minhas pernas, assim, eu tentava sair, né? Porque tinha gente lá com ele, né? Uhum. E daí depois eu tentei sair, e daí ele ficou lá resmungando ainda no chão lá, xingando ainda. Ah, tá, quando o senhor saiu do local, ele tava vivo ainda? Tava. Uhum. E ele morreu em que momento? Eu vim saber a morte dele quando eu tava dentro da viatura policial. Ah, tá, mas ele morreu em seguida já, ou não? O senhor foi preso que horas? Logo depois dos fatos, uma meia hora depois, 40 minutos, eu acho. Tá, e aí o senhor tomou conhecimento da morte só quando a polícia chegou, é isso? Quando eu tava na viatura. Isso, quando eu tava com a polícia, já tinha prendido o senhor, é isso? Isso. Tá, antes disso ninguém comentou nada. Não. Quem é que chamou a polícia, o senhor sabe? Não sei te dizer. Eu só fui até a minha casa lá porque eu soube que a polícia já tava lá, porque tinha muita gente lá, daí eu fiquei com medo da população, né? Uhum. Daí só voltei pra casa quando eu soube que a polícia tava lá, que daí eu fui pra me entregar pra eles, né? Tá. É... A denúncia também fala que o senhor bateu com a cabeça dele no asfalto. Não. Que não foi só, vamos dizer assim, uma trocação de soco e chute aqui, né? Não, ele... Caiu, eu caí também, nós se arrastamos no chão. Tá, mas essa parte que o senhor bateu a cabeça dele no asfalto? Não. Isso não aconteceu? Não. Uhum. Tá, qual que é o seu peso e sua altura hoje? Hoje? É. Acho que eu tenho 1,79, 1,80 de altura. Uhum. Peso 100 quilos, acho. Tá. E lá em 2017, em dezembro, é mais ou menos a mesma estrutura física, assim, não? Eu vim e engordei um pouquinho mais pra cá agora. Tá, o senhor pesava menos, então? É uns 90, assim, eu não fugia muito, assim, né? Mas era mais magro. Tá. Em relação ao marido, o que o senhor pode me dizer quanto à complexão física dele? Não, ele era forte também. Tá, ele era mais alto, mais baixo que o senhor? Ele era quase o meu tamanho. Uhum. Em relação ao peso? Tinha vezes que ele... Às vezes ele tava mais gordo, às vezes ele tava mais magro. Não sei se é por conta da droga, que ele... Não sei te dizer, né? Mas no dia em questão, ele tava normal. Havia uma grande diferença física entre vocês? Na minha vista, não. Uhum. Tá, e todo esse episódio aí, ou seja, essa briga de vocês que culminou na morte dele, durou mais ou menos quanto tempo? O senhor consegue indicar, ainda, que aproximadamente? Eu não... Eu em si, eu não sei, mas porque o que eu ouvi falar, né? Foi muito rápido, né? Uhum. E não houve emprego de outro tipo de objeto? Uma faca, um pedra de pau, uma pedra, nada? Não, porque eu não fui pra encontrar ele, né? Eu tava indo até atrás da minha esposa. Pra finalizar a minha parte, Robson, quem vai decidir aqui esse processo não sou eu, juiz de direito, e sim os jurados, o conselho de sentença, né? Tudo bem. A primeira pergunta, pode ser que sejam feitas outras perguntas, mas a rigor que a lei impõe que eu perguntei aos jurados é o seguinte, primeiro se o fato aconteceu, e isso o senhor não nega. O fato aconteceu, ou seja, que ele foi agredido e que faleceu, que morreu. É, nós entramos em luta e que aconteceu isso. O autor das agressões? O autor das agressões, o senhor? É, eu... Também não nego, ok. Aí tem uma terceira pergunta que é no sentido de questionar aqui os jurados, se eles absolvem ou não o senhor? O que o senhor espera que eles respondam e por quê? Pois olha, eu sou uma pessoa tranquila, né? O que aconteceu ali foi uma fatalidade, né? E nunca queria isso pra minha vida, né? E jamais em sã consciência eu faria uma coisa dessa, né? E eu lido com o meu serviço, né? Eu bato ponto todo dia e quero continuar minha vida. De lá pra cá eu tenho seguido minha vida pelos meus filhos, né? Que não é só eu, né? Depende, tem mais gente por mim, minha esposa, tudo. E seria isso, né, senhor? Tá, tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, Sobvio. Pelo Ministério Público, alguma pergunta? Eu agradeço, doutor Tiago. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Então, pelo que eu entendi, se o senhor não tivesse bebido essa história, não teria acontecido? Nunca, jamais. Então, estamos aqui porque o senhor tinha bebido? Isso. Alguém o obrigou a beber? Não. Certo. Mesmo o senhor falou que estava embriagado, o senhor foi atrás da sua mulher, eu não entendi muito bem, ela não poderia voltar sozinha, eu não entendi muito bem essa... Ela saiu lá da confraternização que eu não estava e foi até a mãe dela, só que ela demorou. Só que a minha mulher estava grávida, ela estava prestes para ganhar neném. Porque a sua irmã relatou em oportunidade anterior que o senhor estava um pouco irritado com a demora dela, da sua... Não, eu fiquei preocupado, né? Porque meu filho estava quase para nascer e ela demorou para vir. Parece que teriam discutido e tal e ela teria saído. Não, não houve discussão. Porque a Tatiana falou para nós anteriormente. Eu acho que ela deve ter escutado errado. Ela não falou em briga, mas falou que o senhor estava irritado com a situação. Não, só ficou incomodado com a demora dela. Ficou incomodado com a demora dela. Isso. Então, pelo que eu entendi, se o senhor não tivesse incomodado com a demora dela e não tivesse bebido, hoje não estaríamos aqui. Isso. Entendi. E aí o Amarildo fala para o senhor que aqueles impropérios, falou novamente aquilo que não era nenhuma novidade para o senhor, né? E aí o senhor não pensou nos seus filhos, na sua mulher grávida? No dia em questão ali, na hora que ele falou, deu um branco na cabeça. Deu um branco? O senhor costuma ter branco assim ou não? Não. Só quando bebe? Não bebo mais, senhor. Ah, não bebe mais? Não. Entendi. Outra coisa, o senhor ficou quantos dias preso por esse crime? Fiquei, no dia que eu me entreguei, foi ouvido e fui liberado. Você sabe por que foi liberado? Não sei, senhor. Não sabe. A propósito, o senhor foi ouvido lá na presença da delegada de polícia? Fui. Lá correu tudo bem? Tudo tranquilo? É, no princípio sim. O senhor estava acompanhado por advogado quando foi ouvido? Acho que sim. Lembra quem era o advogado? Não tenho, mas... Mas foi um advogado contratado? Foi um advogado... Foi, acho que minha mãe que chamou na hora. E o senhor foi interrogado quanto tempo depois dos fatos? Foi naquele mesmo dia? Interrogado pela delegada. No mesmo dia. Ah, no mesmo dia. Horas depois ali? É, um tempo depois. E o senhor estava tranquilo? O senhor lembra que falou para ela? Eu já estava meio com... Me deu um ruim na cabeça na hora que eu soube da morte dele, né? Porque tirar a vida de uma pessoa assim é ruim. Entendi. Então lá na delegacia, ok. Mais uma coisa, o senhor disse que entrou em luta corporal com o Amarildo? Isto. O senhor se machucou? Inclusive eu anotei aqui, porque um nome caiu, nós caímos. O senhor disse que teria caído no asfalto ali. Caímos. E aí, o senhor se machucou? Eu ralei só o peito aqui. Ah, ralou o peito? Ralei. Quem cai geralmente cai com a mão. O senhor não caiu com a mão? Não ralou a mão? Não. Estranho. O senhor caiu de peito? É, começou a briga na grama ali, né? Porque na frente da casa dele até o asfalto ali tem uns dois metros dele. O senhor relatou isso para a delegada de polícia? Que tinha ralado o peito? Não. Mostrou para a delegada quando ela perguntou? Não. Por que não? Eu não tenho lembrança dela ter feito essa pergunta para mim. Ela fez. A gente vai apresentar aqui. Aham. Mas aqui num dia em questão... Ela perguntou, inclusive, se o senhor teria alguma lesão. O senhor falou que não. Você se recorda ou não? Não recordo. E o senhor deu chute e soco? Nós saímos na trocação de soco. Não. A pergunta é soco e chute. O senhor não é obrigado a responder, eu sou obrigado a perguntar para o dever do ofício. Soco. Deu soco e chute? É, foi mais soco. Mas deu chute ou não deu? É, trocamos chute também. O senhor lembra em que região do corpo acertou o amaril? Amaril nas pernas. O senhor mirou a perna e chutou as pernas? Não, o que eu lembro é que bateu, né, perna com perna. O senhor acompanhou as inquirições, nós mostramos aqui a foto do amaril, você viu o rosto dele? Vi. Como é que o senhor explica aquilo? Ele foi porrado, né? Oi? Foi porrado, ele caiu no asfalto também umas duas, três vezes. E o senhor continuou batendo? Não, eu queria sair dali, mas só que ele grudava em mim. Ah, ele grudou no senhor? Grudou. Entendi. Mesmo o senhor tendo 1,80 e 100 quilos, porque aparece que naquela época o senhor já tinha 100 quilos, ele tinha 1,70 e 70 quilos. Mesmo assim ele grudou no senhor e o senhor conseguiu. Sim, eu queria sair dali, né? O senhor em algum momento procurou, depois do ocorrido, dar um apoio pra ele, dar... Tinha gente já, chegou muita gente ali. O senhor saiu dali daí com medo de apoiar? Saí com medo da turma dele, né? Turma dele e moradores ali, que falavam... É, chegou moradores. A sua testemunha, há pouco, diz que gritavam lá pra parar. Não, tinha moradores, tinha uns com ele lá também, né? Entendi. E aí o senhor vai pra casa de quem? Eu fui até a minha casa e logo depois eu fui pra casa do meu tio, né? Por quê? Por causa da aglomeração, né? E por causa da minha família ali também. E o senhor vai até a casa do seu tio e o seu tio recebe o senhor ou não? Não. Por quê? Porque ele não estava em casa. Mas não estava em casa ou não quis recebê-lo? Não estava. Certo. O senhor, enquanto adolescente, teve algum antecedente criminal? Alguma situação enquanto adolescente? Alguma prática de ato infracional ou não? Não veio ao caso. Como? Oi? O senhor não é obrigado a responder, eu estou perguntando. O senhor prefere não responder essa pergunta? Prefiro não responder. Tá certo. O senhor, Tiago, agradeço e devolvo a palavra. E pela defesa? Boa tarde, Ropes. Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Os seus jurados, como o doutor Juiz falou, quem vai jogar o senhor, são os sete jurados. Tudo bem. Então, quando você, quando ele te chamou e ele queria comer a tua irmã, aquilo fez notar a cabeça, você perdeu, deu uma emoção, perdeu a estribeira, isso? Deu uma emoção e eu perdi a linha. Isso. E aí na somatória estava embriagado? Estava. Que até o próprio Divaldi disse que viu você bebendo, né? Isso. Que lhe dava para ver lá na casa dele. Na minha casa da hora de frente, assim, a visão, né? Tá. Isso, emocionalmente, você perdeu e... Perdi a linha, né? Naquele dia. Como se fosse uma panela... Você se sente como uma panela de depressão? Ah, eu me senti ofendido pela minha irmã, né? É um... Uma pessoa da família da gente, né? A gente se sente ofendido, né? Por eles, né? E vai saber também se o cara vai fazer ou não. Porque eles sempre estavam ali, em uma turminha ali, usando droga e bebendo ali. Que desde os 13 anos ele estava fazendo isso aí? Fazia tempo, né? Uma base dos 13 anos, assim, para frente ali, né? Que a minha irmã começou a andar com nós ali e fazia um... Nessa faixa de tal. E naquela noite você estourou? Aquela ali foi a... Tipo a gota d'água, né? Quando ele falou assim, deu um branco, né? Perdi as rédeas ali. Entendi. E... Então você não sabe como foi a sequência da briga mesmo? A sequência, exatamente, eu não sei como é que foi. Mas foi... Saímos trocando soco, ele me deu soco, chute também. Que foi da esquina, ele foi para lá, na casa da frente do Eric, né? É, do Ezequiel. Ezequiel. Então, essa briga demorou alguns metros, então é isso? Que o cadáver caiu lá na frente da casa do Ezequiel, né? Isso. Mas por causa da emoção, você não lembra? Você perdeu a cabeça, não sei como é que tipo de soco, pontapé que se deu. Não, a única coisa que eu lembro é que a gente caiu umas duas vezes ali. E depois eu saí daí, né? Mas umas vezes eu tentei sair antes, né? Só que ele grudava na minha perna. Daí a hora que eu vi mais gente se aproximando ali, eu puxei minha perna com tudo e saí. Ele poderia ter batido a nuca também no asfalto? Bateu. Bateu? Eu acho que bateu, porque ele caiu umas duas vezes, assim. Então você não tinha intenção nenhuma de matá-lo? Nunca, jamais. Foi no momento? Foi coisa de momento. E também de fugir da polícia também? Até que você depois foi lá? Eu fui até a saída lá do local, né? Por conta da população. Não, entendi. E depois como é que a polícia te prendeu? Os jurados entenderam? Eu me apresentei para eles. Aonde? Na minha casa. Na sua casa? Na minha casa. O homem está comendo churrasco? Isto. E até a delegada não quis te prender em flagrante, né? A delegada não... Não. Salvo por quê? Motivo? O motivo eu não sei, né? Tá, ok. Viu, atualmente você está trabalhando na Casteval, é isso? Trabalho na Casteval. Até você tem vários certificados, esses certificados de curso de... Seleção é uma questão de ordem, isso não foi juntado ao... Não, 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 não. O doutor teve oportunidade de juntar... Não, 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 doutor, você está perguntando. Juntou uniforme e tempestiva, doutrina e jurisprudência agora. Esse material eu não tive acesso, uma questão de realidade... Não, doutor, eu sei, vou perguntar só diretamente. Você tem cursos? Tenho cursos, profissionalizantes. E você trabalha onde? Trabalho na Casteval. Há quanto tempo? Faz um ano e oito meses. E onde que é a sua obra? Na Avenida Atual do Túlio, próxima da minha casa. O que é prédio, casa? Estamos construindo centros comerciais. Centros comerciais. Isso. E em 2017 você trabalhava onde? Em 2017 eu trabalhava em um restaurante que eu junto com a minha esposa. Lembra o nome do restaurante? O nome eu não tenho lembrança. Mas era de vocês ou...? Não, era uma conhecida nossa. Conhecida da minha esposa, na verdade. Eu entrei lá através dela. Tá. Você falou que na época a sua esposa estava grávida do primeiro, segundo e terceiro filho. O último filho meu. Lembra de quantos meses que ela estava grávida? Já estava prestes para ganhar, já. Entendi. Então você tem três filhos atualmente? Três filhos atualmente. Pode dizer a idade, você lembra? Onze. O outro vai fazer nove e o outro vai fazer cinco agora em agosto. E o nome deles? Isaac, Israel e Isabela. Entendi. Então você, evidentemente, quando você voltou a si, você se arrependeu do acontecido? Sim. Você o fez por causa da emoção forte que você teve? Sim. Que você tomou as dores da tua irmã, apesar que tua irmã não disse que não... Mas você se sentiu... Eu me senti ofendido por ela, né? Que você também protegia a família? Sim. São umas irmãs, não? Não, só somos eu e ela. Você é o mais velho? Sou o mais velho. O seu pai era vivo na época? Oi? O seu pai, na época, ele morava com vocês? Meu pai, não. E a sua mãe? Minha mãe, sim. Na verdade, nós morávamos separados, né? Meu pai morava de um lado lá e eu morava junto ali. Tá, então você praticamente sustentava a sua mãe, mais os filhos e a esposa, isso? Isso. E até hoje também, sim. Até hoje é assim. Hoje minha mãe já se ajuntou com o outro e foi, né? Agora só eu, minha mulher e meus filhos. Entendi. E, evidentemente, quando você trabalha numa construtora, você tem que ter cursos, né? Uma coisa evidente. Eu fiz cursos no Senai e na empresa mesmo. Ok. Não tenho mais uma pergunta. Obrigado. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Só começar o microfone ali, por favor. Eu só queria saber se, na hora que aconteceu o fato, a vítima estava sozinha. Não, não estava sozinha. Ok. Mais alguém? Não. Estava sozinha. Não. Tá, então pode encerrar ali, por favor, Alvaro. Doutor Casagrani, de sua parte, podemos? Seria de alguns minutos. Então, ok. Então, jurados, a gente suspende aqui por 5 ou 10 minutinhos. Tem que fazer leitura. Leitura é essa maneira resumida, é um pouco extenso, mas depois o senhor, Robson da Cibar Bosa, terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto a item 2, fundamentação. Ao responder essa lei de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer o dólar de matar. A linha D, não absorver um acusado. A linha E, não reconhecer a figura privilegiada. A linha F, reconhecer a qualificadora de emprego de meio cruel. Perdão, não reconheceram a qualificadora de emprego de meio cruel. E, por fim, a linha G, não reconheceram também a qualificadora de emprego de recursos que dificultou a defesa da vítima. E tem 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação a efeito de condenar o acusado, Robson da Cibar Bosa, pela prática da conta prevista no artigo 121, capto do Código Penal, ou, em outras palavras, uma condenação aqui por homicídio simples. E tem 4, 2003 da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Eu dispenso a leitura dos demais itens. Deixo consignado apenas aqui que, em função da soberania que se reveste em as decisões do conselho de sentença, ordena-se o imediato cumprimento da pena, motivo pelo qual, então, se solicita que a gentileza, que as secretarias péssimas, não é de prisão, e que a força policial aqui presente lhe dê também, por gentileza, imediato cumprimento. Curitiba, plenário penal júri, dia 18 de julho de 2023. Doutor Casagrande, para o Ministério Público, alguma colocação? Sem requerimentos, obrigado. Ok. Doutores, pela defesa, alguma colocação? Não, nenhuma, senhoras e senhores, obrigado. Dessa maneira, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, defesa, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, agradecendo de igual forma também a presença do réu, em especial aos jurados, e também a quem nos acompanha pela internet aqui presencialmente, e eu na ausência das considerações do principal.